Música O período de festas de final de ano e os casos de dengue influenciam e resultam no baixo estoque no banco de sangue do Emoacre. Nesta quinta-feira e na sexta-feira, o ônibus de captação estará no calçadão do passeio recepcionando pessoas que estejam interessadas em doar sangue. Precisa-se de doadores de sangue. O apelo vem da direção do Centro de Captação Emoacre, que está com 8% de déficit no estoque do banco de sangue. Recentemente, o centro comemorava o alto número de doações. Porém, a procura especificamente nessa época do ano dobrou a demanda. Entre os fatores para o Emoacre fazer o apelo aos doadores de sangue estão as festas de final de ano, que influenciam no alto índice de acidentes e procedimentos cirúrgicos nos hospitais. E também o crescente número de casos de dengue registrados na capital, que impedem os infectados pela doença de doar sangue. Cristiane doa sangue pela segunda vez. Segundo ela, o ato da doação parte do princípio da solidariedade e precisa ir além da necessidade do Emoacre ter que apelar a população que contribua com quem precise. Se as pessoas realmente se conscientizassem que deveriam, a cada três meses, doar sangue, aqui o Emoacre não precisaria sempre ficar fazendo campanha, porque as pessoas viriam e doariam sangue sempre. Eu acho que é um ato mais de solidariedade com as outras pessoas, porque a gente nunca sabe o dia que a gente também vai precisar disso. De acordo com a gerente do setor de captação do Emoacre, o esforço tem sido redobrado para atender a demanda nas últimas semanas. Ela reforça o pedido para a doação que salva vidas. Nós gostaríamos de convidar toda a população, não só os que já são doadores de sangue, mas também aquelas pessoas que nunca doaram, a gente faz o pré-teste, tudo direitinho, para estarem vindo ao Emocentro ou mesmo à unidade móvel, que é o nosso ônibus, ele vai estar amanhã e depois de amanhã no calçadão do passeio ali em frente ao Banacre, antigo Banacre, hoje Secretaria de Saúde. E nós vamos estar fazendo coleta de sangue das pessoas que se disponibilizarem. Eu só peço que não esqueçam o documento de identidade, que é muito importante. Legenda Adriana Zanotto